Que prazer tão grande ver esta sala cheia, esta sala tão bonita e convosco aqui ainda tem mais significado. E saber que há pessoas de tantas terras que vieram aqui para assistir. Esta música que acabámos de fazer, de interpretar, chama-se I've Got You Under My Skin. Significa que eu tenho alguém e posso ter um bocadinho de todos vós, do vosso carinho dentro de mim. E agora, a seguir, vamos interpretar outra bem conhecida de Frank Sinatra. It Had To Be You, que basicamente quer dizer, tinhas que ser tu. It Had To Be You, It Had To Be You, I wandered around and finally found that somebody who could make me be true, could make me be blue. And even be glad, chose to be sad, thinking of you. Some others I've seen, might never be me. Might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else, give me a thrill, with all your faults, I love you still. It Had To Be You, wonderful you, it had to be you. guitar solo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado.